Esse é o Ninguém Freste, executando geral A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão A Rádio me falou que hoje quer ser como pão Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ninguém freste, executando geral A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão A BN me falou que hoje tem acertado o pão Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí